A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobe a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão afavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Vejo o dia e ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobe a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão afavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Vejo o dia e ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobe a pele escura A noite a noite a chuva que cai lá fora Solidão afavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora